olá seres desconhecidos que eles falaram bem-vindos a mais um vídeo de stress on the beach, beleza galera? acabei de perceber que esse capacete é feito demais mano, caraca não vou começar o vídeo com ele mais não, tá beleza em off eu fiz razoavelmente bastante coisa é eu coloquei a query pra funcionar mais algumas vezes e não coloquei a bateria lá né pra query funcionar mais algumas vezes e ó tem bastante minério agora deixa eu ver que minério não deve ter nenhum né e eu tenho umas barras aí, carvão é sempre bom medir por carvão tá ligado, tem um monte aqui e um monte desse e beleza eu coloquei algumas vezes a bateria pra carregar e a carvão até terminou o lugar que ela estava marcada eu botei de novo em outro lugar mas além disso né eu tive que ficar bastante tempo online, bastante tempo aqui no jogo assim tipo aberto pra poder minerar e tal e com isso eu farmei bastante perola do fim que é o que nós vamos terminar hoje é o isso aqui e vamos terminar vamos fazer um negócio perola do fim ó fim tem um 17 17 é um número sensacional né é a plantei aqui árvores né eu já tinha ido nas ilhas então eu plantei as árvores aí eu também off eu também peguei fiz mais alguns foi na floresta peguei mais algumas mudas dessa árvore magnífica para deixar mais mais lugares verdinhos aqui na minha base esse verde esse verde aqui é um verde tipo de queimado verde sei lá vômito e esse outro verde aqui é muito mais bonito ó lindo então tá primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar uma tesoura e corte tá pegar essa parada aqui ó que eu preciso dessa parada aqui eu cortei um monte eu botei um monte aqui né em off eu vou pegar mais um pra ficar par em off eu arranco a arranca as folhas dela e e derrubou elas porque eu não preciso de tanto assim não plantei um monte porque eu fiquei pistola mande não tem encontrado entrar beleza eu fiz a mágica ali de passar né então tá pertinho de nós concluímos o arco aqui galera não é que mandou é isso aqui um a só usou um beleza para a gente vai fazer que os dardos tomara que esse dado seja bom sério 73 ok nada mal nada mal deixa eu ver aqui ó é tá carregando uma velocidade mais ou menos e aqui vamos ter que atacar algum bicho mano tá lagando demais tá lagando por algum motivo que eu não sei tá dois FPS galera que que loucura é essa tá três FPS não não esse aqui mano não é possível não voltou pronto normalizou ah tá também fez isso aqui ó é um saco de dormir ó é literalmente saco de dormir ele é feito um carpete lã e você clica nele e você dorme é como se fosse uma cama portátil é bom para quando você vai para algum lugar longe tal né o ruim é que ele não tava seu tempo não salva é presente eu morrer vou nascer do lado da minha cama no saco de dormir ele não salva esse negócio tá eu vou colocar isso aqui aqui isso aqui aqui já tá armado e preparado que a besta né vou fazer vou ver quantos de dano ela dá vou testar numa vaca né não mil de vaca ali vamos ver é para dar hit kill nessa vaca é ela da retira galera então ó ela dá mais de 20 de dano certo aqui não fala quantos de dano tá dando mas tá falando que tá dando oito corações oito corações e meio não sei se é bem isso mas esse aqui é o melhor que eu posso fazer no momento tem um melhor ainda que esse né que eu vou fazer no futuro mas aqui é o que eu posso fazer no momento é esse aqui o melhor então o que eu quero fazer hoje eu quero matar o ender dragon porque o que eu tô precisando aqui para minera mais e mais e mais no futuro é para o do fim eu tenho 17 exatamente por isso porque para enfrentar ele tem que ter 12 né e é isso então hoje eu irei atrás do ender dragon e vou matar ele aproveitar que já tem um arco bom que eu necessitar tem uma armadura razoável aqui né eu tenho comida vou pegar um pouco de bloco pedregulha é sei lá uns e eu acho que isso aqui tá bom e tá eu vou fazer uma coisa que eu aproveitar que tá indo para lá vou pegar um fim pegar por aqui eu pegar uma mochila do final dessa uma trola do fim mas é importante até isso aqui ó quando eu abrir isso aqui ó aquele meu baú abre então qualquer coisa que eu colocar aqui dentro vai voltar para o meu sistema né então caso eu tenho comentário cheio né eu coloco aí beleza tá no momento não vou precisar essas coisas aqui tem coisa que eu posso fazer bom deixa eu ver que comida beleza a minha besta aqui né acho que eu vou fazer uma coisa fazer uma coisa pegar um diamante ó tem um diamante também né eu minerador e ouro e ouro 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 beleza e eu vou pegar pegar aqui também é pedra tem aqui já pedra com musgo com essa pedra com música eu vou fazer esse aqui que é a ball of moss a bola de musgo né e eu vou vou colocar aqui nos meus dardos vou colocar o dardo e aí eu vou colocar um bloco de ouro e um diamante ele vai ficar com um modifier a mais com esse modifier que tá sobrando eu vou colocar mostra que ele vai começar a se recuperar então com o passar do tempo ele vai começar a se recuperar né voltar para 73 porque senão ele quebra e aí você tem que fazer outro ou reparar eu não sei se dá não dá para reparar mas né mas né então tá eu vou pegar agora alguns post blazer pode place é demais para encadecente e escrevi duas vezes ali né o ano sei eu vou colocar umas oito colocar oito eu pegar as pernas do fim aqui né mano pegar todas porque tem um técnico né entretanto é muito isso aí aqui eu vou pegar aqui ó e aí peguei 16 tá tá ótimo para mim vou transformar só metade disso vou transformar só ó não eu vou é vou transformar só oito cada preciso no caminho eu né faço mais e tals tá no momento eu acho que não vou precisar muito não vou sim na verdade eu tô com energia tô com está tudo certo aqui para mim parece que sim algumas coisas que não vou precisar vou guardar aqui deixa eu ver aqui pedra vou colocar aqui com acho que eu posso precisar um pouco de madeira então vou pegar as tábuas aqui tá boa um pequezinho tá bom beleza vamos partir para a jornada é a primeira coisa que eu vou fazer caso demore muito vai estar acelerado com a música de fundo né então beleza deixa eu só ver para onde tá tá para lá tá bom que eu tenho esse meu anel de magnetismo que ele vai puxar para mim as coisas de volta né tá tá para lá então vamos vir para cá eu vou continuar falando porque caso seja rápido vocês estão me ouvindo né caso não seja acelerado já então não adianta nada eu falar deixa eu ver aqui pum tá tomara que não esteja no meio docendo cara porque eu não gosto das coisas no meio docendo não na moral minha na moralzinho mesmo eu continuo seguindo para cá então eu vou seguir até aqui nesse lugar aqui vou louco vou chegar aqui atrás e vai mandar outro aqui né mandando aquele continua indo para o meio do centro maravilha eu adoro eu adoro o meio do centro e quebrou tum 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 beleza caraca tá razoavelmente longe até olha pra mim olha maravilha tá com essa varinha aqui não vai ter tão difícil não chegar em lugares longe até caraca mano não mudou nem de direção vai que loucura cara porque eu mais que não cai no cacto né a pessoa cai no cacto ó vou vir aqui roubar essa bruxa porque sabe como é né BR BR vou quebrar até o... é essa parada aqui é essa parada aqui tá então ó como tipo só de pegar essa aí de chama inventário vou colocar aqui ó já tô carapão eu posso deixar peguei outro dividendo que é maravilhoso pronto vou tacar mais um pra cá não entra... valeu não entra na terra né vixi trava nossa continua na caverna aqui tá calmo ai vou pegar mais um parada de bruxa né que tem pra cá eu só tô vendo que é um mapa ali né galera o que que seria isso tá beleza tá quebra mais um eu vou mandar lá pra baixo ixi mandei errado tá pra capturar aí de volta aqui o olho mano bom é de fazer essas explorações aqui ah olha deixa eu ver aqui acho que eu passei por aqui hein tem um buraco aqui é passei por aqui tá deixa eu vim pra cá vou mandar lá outras coisas que eu peguei ó peguei diamante isso aqui isso aqui só não posso mudar alguma coisa sem querer muda beleza deixa eu trocar isso aqui por comida um dois gostoso cremoso quando acaba a gente quer de novo beleza taca mais um aqui opa voltou maravilha então tá perto só vou saber se foi pouco ou se foi muito se eu quando eu for editar então não sei se tá acelerado opa foi pra cá hein tá aqui pra baixo então maravilha tá chegando então tá desacelerado agora é tá aqui pra baixo né como vocês viram eu não sei se eu acelerei ou acho que não acho que foi bem rápido assim foi razoavelmente rápido que eu vou pegar esse carvão cara eu não preciso pegar carvão tô ficando maluco tô pegando carvão porque tô achando que eu não tenho na minha base eu não tenho na minha base mesmo tá aqui pra baixo como tinha visto tomara que não tenha bugado porque já teve sériezinhas que bugou e e é triste né mas fazer o que é tô quebrando com a tocha certinho ó tô ouvindo barulho de água correnteza tum tum a intenção é matar o ender dragon ou seguir as caras do fim xabal tá ligado tô achando que tá muito calmo vai se abrir uns buracos gigantes aqui é maravilha ainda bem que eu caí na água o bom é que aqui tem uma caverna né então então tá tranquilo entrar só quero saber onde é que tá a stronghold mano eu cavei bem onde tava mano o paranau esse vou ter que tacar outra peronda assim eu acho só explorar aqui um pouco é acho que eu tenho que tacar outra não tô vendo aqui a stronghold ó esse aqui é bom hein é bom mesmo tendo clary ou não esse aí é bom é não tô não consigo não tô conseguindo enxergar não aqui stronghold né tô conseguindo enxergar o resto agora stronghold não tô enxergando não beleza vou tacar aqui um uma paradinha aqui né o olho do fim tal tá pra cá mano tá pra cá velho vou colocar um paranaui desse só mais que esteja bugado né mano mas que eu tô falando se estiver bugado vai ser triste quebrar que esse aqui tá vem caminho mano hum não tô vendo nada aqui não tô vendo nada mano tô pressentindo tô pressentindo que eu não tô com sorte será que está bugada será que está bugada não iremos no próximo episódio parece que é bom né falar disso cara eu vou ter que tacar outro vou ter que despertar outro por causa de nada mano mentira vou ter que despertar outro galera tá pra cá velho olha isso ah mano brincadeira bicho não tem nada aqui tem um monte de nada tem um monte de nada pra cá que maravilha né tô sempre bom encontrar um monte de nada sei que é bom encontrar esse aqui ó sei que é bom encontrar já tô com o meu atleta lotado de novo com o meu atleta lotado novamente não sei nem como eu peguei uma lula aqui mas eu peguei de boa ó como eu disse ele recuperou já tá vendo mano eu vou tacar um pack desse safada que não tô vendo problema tá eu vou ter que tacar de novo e tá aqui pra cima como assim isso não faz nem sentido vamos subir fazer o que vamos subir né o problema é se usar aqui um olho do fim sem querer de novo eu tô achando que tá bugado galera eu tô achando tô com uma leve impressão não sei porque ai ai não sei porque não tem essa sorte na série de encontrar fácil foram pouquíssimas séries já encontrei fácil o o portal olha isso ó vou tacar um olho pra vocês verem ele tá indo pra cá mano ele tá indo pra cá brincadeira velho pensando que ele tá vindo reto bora mas eu acho tô perdendo esperança já eu acho que não tá pra cá deixa eu tacar outra ele tá indo pra cima cara como é que é uma coisa dessa ó saí aqui já eu já saí foi como eu disse ó vou pegar aqui uma tapa de dormir e dormir pra vocês verem eu perdi um monte de olho do fim nessa brincadeira aí de fica atacando ó eu vou tacar outro desses pra você ver como tá bugado mas tá ficando aqui tão ficando aqui mas por que Deus tão ficando aqui era pra tá aqui galera ó bem aqui nesse lugar será que você vai me atazanar agora mano tá dando 12 de dano tá então já sei né tá dando 12 de dano então dano considerável ó era pra tá aqui o bom que eu peguei alguns dos meus olhos né olhos de gender é eu não vou quebrar assim caraca mano ainda bem que veneno não mata né velho caraca 7 segundos de veneno ainda é eu não consigo minerar direito por causa do veneno pronto eu tô embora caraca hein ó eu vou calar aqui reto pra baixo se não tiver porque realmente não se não tiver porque não tem se não tiver era pra tá aqui eu tô achando que tá bugado pô mano como eu tava esperando um pouco a Fox a gente jogou o veneno e realmente me afetou né o resto não me afetou não só o veneno querendo ignorar a armadura beleza maravilha agora sim ó tô caminhando pra baixo no local que estavam os olhos do fim no local exato tum 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 ai ai brincadeira bicho vou tirar a mão né fazer o que ó vai que eu estou enganado nunca se sabe vou tacar outra aqui só pra ó calma aí vou tacar aquela ali não tem problema não não sei que não carvão pode ir vou tacar outros olhos do fim que vocês verem como não precisa que esteja mais pra baixo que isso tá mais pra baixo que isso ai ai que bom que eu preferi alguns maravilha achei bom, achei bom recuperar alguns tomara que esteja aqui o portal já faltou né se estiver aqui vai ser maravilhoso mas tu acha que eu to cavando demais pra encontrar tá ligado por isso que eu to com os nossos 3 sentimentos vai fazer o que né faz parte da vida meu provavelmente estava acelerado mas acelerado não estou de voz que dá pra me escutar porque eu já acho que começa a achar até 7 minutos que eu to procurando essa birosca aqui que eu consigo encontrar é impressionante meu impressionante olha isso deixa eu ver em qual deixa eu ver em qual altura eu to aqui é que teve 3 se deu foi uma print maravilha né olha tá aqui mano olha que maravilha que maravilha caramba que maravilha está aqui mesmo que maravilha um bom que teria aqui o portal também né espere aqui ó bichinho eu ia bater nele com a minha besta mas não deve estar no meu inventário agora sim que maravilha que maravilha cara está aqui mesmo está meio bugado meu mouse galera então foi mal ai calma é não divulgou triste achei é aqui Não, 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 esse aqui não Tem um spawner ali, é bom quebrar Caso você esteja bugado aí, a captura do meu modo foi mal Tá bugado mesmo Cara, tá aqui mesmo galera, olha que maravilha Nossa, não tem nenhum, cara Nossa, velho Vou até marcar aqui, né Recebo lá como The End Maravilha, tá Não tava tão longe Eu não acredito nisso, galera Nossa, não acredito, olha isso Olha quantas eu preciso e olha quantas eu tenho Nossa, não acredito nisso Preciso de uma, cara Nossa, galera, nossa Olha isso Preciso de uma, cara, pra ligar o portal Deixa eu ver aqui se no Aqui às vezes tem saco Nesses lugares aqui Caraca, não acredito nisso, mano Nesse lugar aqui às vezes tem baú de loot E nos baús tem 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 pérola do fim Ou olho do fim Só preciso de uma pérola, mano O olho também ajudaria? Já ajudaria, né Que eu pouparia recursos Mas só uma pérola já ia ajudar pra caramba, mano Nossa, galera Curum, véi, sério Isso foi porque eu perdi um monte ali, né Aquele lugar Olha aqui, vai, vai, vai Não, não era isso, não Olha, eu encontrei aqui um Encontrei aqui um paranormal aí Um louco aqui, né Beleza Mas não é isso que eu tava procurando, não Caraca, eu vou deixar isso aqui ali Porta, CB Fish Fita de prata Oxe, mano Tá, vou pegar isso aqui de volta Me alimentar Caraca, sério é um? Acho que eu vou ter que... Olha aqui mais um Não, cara Por incrível que pareça Eu não queria diamante Vou quebrar o alvo pra mim não confundir É, eu tô sem tocha, galera É, não tá pra cá Ah, ele não mata de um hit kill, né Caramba, galera Sério é um Triste, né Pra fazer o que É, eu acho que eu vou ter que voltar na base, galera Vou voltar aqui Pior que na base eu não tenho Paralelo do Finho Eu tenho que esperar crescer Tá, vamos ver aqui pro último Aqui também pode ter um livro brown, né Ligou um livro brown Falei tudo Enroscado Deixa eu ver aqui Se tem mais algum baú O baú geralmente Ficou nesses Esses cantinhos Pô, mano Eu queria muito a prola do Finho Sério Sério é um Sério, sério mesmo Vou quebrar aqui os baús Deixa eu ver se eu peguei, né Sem querer Não, não peguei Eu vou pegar isso aqui, galera E vou abrir Vou abrir, ó São tesouros, né Geralmente ele vem Ai, minha perola do Finho Ui, que sorte Que sorte, cara Deixa eu ver aqui Proteção não é isso que eu queria Tudo bem, veio pra uma perola do Finho Maravilha Só uma que eu preciso Mas eu vou pegar duas aqui Eu não acredito que eu fiz isso Eu taquei o podblaze Eu vou taquei o podblaze lá na base Galera, eu vou fazer uma coisa Que eu não gosto de fazer Mas vai ser o jeito, cara Vou me teleportar Se eu clicar aqui E apertar T Eu me teleporto É sério Eu não quero voltar A pé Só pra não demorar no vídeo Eu não gosto de fazer isso É o jeito Só pra pegar um podblaze, galera Um podblaze Um podblaze aí, na verdade Olha só Eu tirei um pedacinho da folha E desmontou tudo Caraca, eu preciso de um podblaze Só, mano Aqui Brincadeira, bicho Eu vou ter que fazer a mesma coisa Pra voltar, viu, galera Foi mal Mas é o jeito Já dei, gente Pera, porta Caraca, mano Brincadeira, velho Eu taquei o sem querer, velho Consegui a pedra A pedra do Finho Na sorte aqui Pum Ligado Deixa eu só, né Checar tudo aqui Atacar isso aqui Eu vou ficar com isso aqui agora, né Não precisa de tanta pedra assim Vou colocar uma pedra aqui Essa bolsa Eu vou trocar por isso E eu acho melhor ter o cajado recarregado Antes de Deixa eu recarregar esse cajado aqui Porque ele pode ser útil, né Eu vou dar um corte Quando eu chegar lá Eu vou voltar, né Tá, eu vou dar um corte E já volto, galera Pronto, galera Voltei Nem recarregou direito aqui o mundo, mas Então, eu queria vir pra cá Além dos blazes Tem essas Essas, né Ender Liliths aqui Então, é por isso que eu queria vir Beleza Então, é isso A primeira coisa que eu tenho que sair Tem que fazer É sair logo dessa barra Dessa borda Beleza Sair da borda O dragão deve estar em algum lugar aí, né Infelizmente, eu posso voar E eu vou logo destruir os cristais Caraca, eu errei Mano Tá Nossa Tem uma animação de destruir nas torres Nossa, que louco Tomara que eu... Olha Tá Tá, tá, né Vamos ficar suavemente aqui Tem uma animação de destruir nas torres Que massa Tá, esse dragão tá muito Alto Ai, ai Sai de perto de mim Olha que louco, mano É muito louco isso aí Pum Ó, destruiu a torre Ai Que isso? Que isso? Que isso? Eu tô envenenado aqui, mano O que tá acontecendo? Não, não Que isso? Que que isso tá acontecendo aqui Não, ai Como isso aconteceu, galera Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Pior que Essa Tem um mouse bugado Que coisa, cara Calma aí, galera Eu vou dar outro corte aqui rapidão Pronto, galera Eu vou ter que utilizar aqui, galera Disso Novamente Parece que eu já Parece que eu já odia Do cheater de novo Porque eu tenho que Eu tenho que me teleportar pra cá E agora que vem o problema Vocês viram isso? Eu fiquei envenenado e morri Só porque eu fiquei envenenado Se eu não tivesse ficado envenenado Eu não tinha morrido, não Tá, eu vou pegar aqui Uma perola do fim E me teleportar pro lugar Que eu, né Vou pegar aqui Vou segurar e vou Vou me teleportar Porque ele não tem o que fazer Correr aqui rapidão Nunca se sabe O que você pode fazer Ai, olha Mano, ele lança bala de fogo, mano Que dragão que tu lança bala de fogo Que eu não lembro Caraca, mano Tá, deixa eu aproveitar E vestir minha armadura Rapidamente Posso deixar essas coisas, né Afetarem não, né, mano Tá, deixa eu me alimentar também Cara, esse dragão Tá pior do que eu imaginava Pior que só tem como eu voltar Pra minha base É... Matando ele Tá, o problema aqui É destruir as torres Beleza Porque ele tá atacando bola de fogo Ele me deixou envenenado, cara Ai, olha isso Olha isso O envenenamento Que é roubado Aproveitar enquanto eu tô aqui E aí destruindo Porque eu tô achando que eu vou Olha isso Olha isso Olha isso Mano, esse dragão é muito Cara, como assim, velho? Não é pra esse dragão ser Dessa forma, não Ó Ai Ai, ai, ai Eu tenho que ficar de olho no dragão De olho na fome De olho em tudo Cadê? Ai, ai Morri 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 Ai, ai Morri Calma aí Tá, vamos pensar Vou fazer uma armadura aqui De alguma minério Que eu tenha muita barra Não É lingote 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 Deixa eu ver aqui Se essa aqui é a mesma armadura Que eu tinha antes Nem dá pra fazer dessa armadura Que maravilha Essa aqui é a que eu tinha antes, né? Essa aqui é a que eu tinha antes, ó Tá Vou fazer umas partes dessa daqui E umas partes dessa É, dá pra fazer, então beleza Fazer aqui Calça dessa E bota dessa Capacete, quer dizer Pronto Agora tô colorido aqui Mas Vai dar pra aguentar Que coisa esquisita isso Eu tenho que usar teleposte Porque infelizmente, né, galera Senão eu perco muito tempo E cara, tá sendo desafio maior Do que eu imaginava Caraca, mano Tá muito Tá muito mais desafiador Do que eu imaginava Muito mais mesmo Pior que mesmo O que é isso aqui? Hum Eu não sei que mod Deixou o dragão doente assim Mas Ele tá muito mais difícil Do que antes Com certeza Com certeza absoluta Tá bom que eu caí na É, cair Mas descaí Entre essas O primeiro Primeiro death point Que ele O dragão tá me seguindo Ai Tá, ele meio que me ajudou Eu acho Tá nascendo Cadê o meu túmulo? Aqui Pior que tá nascendo Esqueleto do meu túmulo, galera Eu devia ter que ter a espada, né? Devia ter que ter a espada Mano, o que tá acontecendo Sai daqui o dragão Tá aqui, ó Pronto Tá nascendo Esqueleto do meu túmulo Mas depois eu pego essa obsidian Ah, ele tá vindo pra cá Quebra Olha, ó Sabia que ele tava vindo pra cá Ainda bem que eu fiz essa Cara, que loucura Bora Calma aí Calma aí Ai, ai, ai Corre, corre Porque ele tá esquisito Ele tá me seguindo Então, a gente tem que correr Aí, ó Tá vendo? Não Não vê nenhum endereço pra cá, não Na moral Ai, ai, ai Olha, sabia Tá vendo? Tá pronto Assim ele não vai ficar com raiva de mim O que tava com raiva Já se foi, né? Se ele tiver Pronto, tá Vocês entenderam o que eu quis dizer Pelo menos eu acho Tomara Caraca, mano Tá muito loucura, velho Pior que eu tô com fome agora Ai, olha só Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Ai, ai, ai Ai, ai Tô com fome, tô com fome Ai, tá aqui minhas comidas Vem tudo pra mim, vem Ai, ai Eita, pô A gente tá pegando fogo em tudo aqui, mano Ai, ai, ai Calma Tem que me alimentar E sair daqui agora Tá, calma Primeiro você alimenta Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai De novo Não Não Sai Calma aí Ai, não Ai, ai Consegui Não, mas eu acho que eu vou morrer Ai, ai Tem que sair daqui o mais rápido possível Aqui, tá no 1 Nossa, tá muito ruim, galera Eu vou ficar Assim, cara Porque senão Eu vou morrer de novo Olha, ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá, ó Posso deixar Não posso deixar ele pra acertar, não Ai, ai, cara De novo Ai, eu tô com um de vida só Caraca, mano Cadê esse Cadê ele, mano Pior que se eu voar Eu lasco, né Eu tenho que ficar com essa armadura Não Eu ia teleportar Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Caraca A gente não tá preparado pra matar esse Ender Dragon Sério Não tá nada preparado Mas eu tive uma ideia, galera Caraca Mas essa ideia vai salvar a gente, ó Primeiro eu vou lá Na minha última morte Deixa eu dar esse cedilho aqui Foi aqui, né Que eu tô ligado Então Tive uma ideia muito boa, cara Tá, vamos pra lá Ai, olha isso Eu já cheguei aqui Ele já fica me batendo Ah, assim não dá, né Pior que eu tô com lentidão Tô com um monte de coisa Caraca, onde eu morro, mano Tem um Olha isso Olha esse tanto de item aqui Onde eu morri Tipo Era pra estar tudo dentro da calvinha Mas ele A calvinha não tá aguardando nada Tá ligado Então, olha A minha ideia é essa aqui, ó Aperta Tacar tudo dentro do meu sistema Tacar tudo dentro do sistema Tá Primeira coisa Deixa eu dar uma teleportada pra cá Calma Tacar dentro dos Calma Tô me bolando tudo Tacar tudo dentro do sistema Entendeu? Ó Tudo dentro do sistema Tudo Ainda bem que ele tá longe Eu acho Tomara que ele esteja longe Deixa eu ver se eu peguei tudo aqui Parece que sim Ai Eu tô com medo Tô com medo, cara Tô com medo Tá, ataquei tudo dentro do sistema Mais ou menos Ó Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu fui pra cima dele, mano Que burro Então Não, não, não Ai, ai Agora lascou Agora lascou Ah, mas quando eu morro Isso aqui vem comigo, ó Quando eu morro Isso aqui vem comigo Só que eu queria ter tacado mais Eu queria ter tacado mais dessas aqui, ó Não ataquei todas E agora eu deixei ele me matar E eu Se eu deixar ele me matar Eu vou ter todos os meus itens lá no sistema Só ver se tá tudo aqui mesmo Tá Então beleza, ó Ufa Tá, entre aspas Isso foi a missão suicida, né Entre aspas Porque eu consegui as pernas do que eu queria Quebrando algumas Ender Lily E é É isso, cara Tá, tô só esperando ele me matar agora Caraca, galera Que loucura, mano Esse dragão do fim tá muito forte Tem que ter um monte de Ender Pra fazer aquela armadura lá bolada Que ali vai aguentar dano, galera Caraca, mano Mano Ainda bem que eu fiz a bolsa do fim Já pensou se não tivesse feito E essa ideia foi muito boa De vir aqui Me suicidar praticamente Tá, tô só esperando ele Tá, né Tô esperando ele me matar O bom é que eu Destruir algumas torres já Acho que eu posso morrer Com ele destruindo mais uma torre minha Fazer uma torre dele Eu destruindo mais uma torre dele, ó Morri, morri, beleza Mas aí eu tenho tudo aqui O meu storage, ó Ender Olha só E quantas praulas do fim É, duas, mas, né Não, mas aqui tem mais bloco do fim Eu vou plantar aqui, ó Beleza Agora tem uma produção muito maior de Ender Lily De praulas do fim, né E com isso Em off eu vou farmar um monte Pra poder ter um monte de Ender Tem um monte de coisa Nossa, galera Isso aqui foi arrochado, bicho Caraca, eu tô suando até agora Até porque Aqui tá calor pra cacete É, gênio Eu sou um gênio Tá, deixa eu pegar umas coisas básicas De comer a picareta Piquex, cadê você? Caraca, mano Eu tô... Caraca, mano Beleza Pela mesma ideia, né Funcionou, pelo menos Caraca, mano Tô até agora, né Embasbacado Beleza, beleza Maravilha O ruim é que eu tô comendo Ender Bolt sem querer Mas não tem muito problema Ufa, ufa Agora toda vez que gerar Vai gerar sete de uma vez Eu preciso ainda fazer mais aqui Fazer mais dessa daqui, ó É só derreter uma pérola do fim E eu faço cinco dessas pedras do fim Com obsidian Beleza Vou plantar logo aqui E aqui, ó Eu vou deixar isso aqui crescendo E maravilha Ufa Caraca, galera Que loucura, cara Vou terminar o vídeo por aqui Depois dessa loucura aqui Aquele Ender Dragon tá muito forte, cara Não era assim não, antigamente Caraca, moleque Eu tava com uma armadura raso lava, hein No começo eu cheguei lá Pô, pensei que ia matar Tranquilamente Fui iludido Tá, ufa Então é isso, cara Quem gostou do vídeo Clique em gostei aqui No meu botão de curtir no Facebook Se inscreve no canal Pra receber os novos vídeos E compartilhe o vídeo Pra não conhecer E consequentemente Eu trazer meus conteúdos Falou F10 Tchau 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 Tchau